Boa noite, torcida colorada! Tivemos uma reunião hoje com o nosso presidente, Paulo Brax, e meu empresário, e viramos a página. Quero deixar claro que minha cabeça está totalmente focada em ajudar a equipe e meus companheiros. Temos um grande grupo, temos grandes objetivos nessa temporada, e darei a vida até o último dia para conquistar grandes coisas. Conto com a torcida e a força de vocês para, juntos, termos muitas alegrias. Grande abraço e contem comigo para sempre.